Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Flippers Travels. Hoje acordámos aqui em Oadmira. Vamos fazer o que nos falta da Costa Vicentina. Em princípio iremos daqui até Mil Fontes. Olá, bem-vindos ao nosso canal Flippers Travels. Eu sou a Gladys. Eu sou o Márcio. E somos um casal que viajamos de autocaravana. Por toda a Europa. Para seguir as nossas aventuras, acompanhem o nosso canal. Os nossos vídeos saem ao domingo e... Esperamos que gostem. Está muito frio hoje. Acordei-se e estava tudo... O sol ainda não tinha batido e estava tudo gelado. Gladys está-se a preparar ainda. Agora vou filmar aqui um bocadinho Oadmira. E depois vamos partir. Aqui temos o rio. E aqui temos o Parque das Auto Caravanas. Este é um estacionamento hoje. Está preenchido maioritariamente por auto caravanas. O estacionamento é gratuito. Tem ali águas. Porque também tem ali a parte do centro de BTT. Tem lavagem de bicicletas. Tem ali algumas condições. Acho que tem casas de bem também. E aqui foi muito tranquilo durante toda a noite. Não tivemos barulhos. Não tivemos nada. Dormimos muito bem. Bom dia. Acho que ainda não me viram hoje. Só viram o Márcio. Estamos a tomar o pequeno almoço. E onde é que estamos? Estamos no Lidl do Oadmira. Oadmira não. Não sei. Estamos no Lidl. É do Oadmira então. Mas o Oadmira é lá em baixo. Até porque está no exterior do Oadmira. Bem. Estamos aqui no Lidl próximo do Oadmira. Há caminho da Zambujeira do Mar. E temos que agradecer a este Lidl. Que ele tem aqui 5 lugares específicos para auto caravanas. Sim. Não dormimos aqui. O Márcio já vos mostrou onde dormimos. Mas viemos aqui fazer umas compras para o pequeno almoço. Comprar pão. E hoje temos aqui uma coisa para experimentar. Que nos ofereceram no Natal. Não sei como é que vai correr. Vamos lá ver. Temos aqui já. Isto é uma cafeteira nova. Temos aqui já o café cá dentro. E agora. Vamos pôr a água. Vamos lá ver como é que isto corre. Senão eu faço já aqui um satino. Acho que venha ao contrário. Bem. Então está a ficar cá para fora. Não sei como. Nem muita água. Também acho que foi demais. Não. Não. Ah. Temos que deixar repousar 5 minutos. Até vamos deixar repousar. Já vos mostramos o resto. Depois de pousar 5 minutos. Vamos agora ao verdicto final. Foi pouco café. Pois. Isto é uma aguarda. Isto agora? Fica assim. Sim. Hum. Está aí uma bela porcaria. Isto é daqueles cafés. Isto foi só para experimentar. Agora funciona. Já não vai beber isto. Não. Isto é uma aguarda. Foi muito café. Não. Foi muita água. Foi muita água para pouco café. Exato. O sucesso do nosso outro café foi tão bom que voltamos a moda. Diga. Não. Mas foi porque pôs muita água para pouco café. E agora não temos vagar para estar a tentar outra vez. Tentamos outra vez logo à noite. E agora estamos a aquecer água. E misturamos aqui com o café suavelo. Este ainda veio de Itália. Vem. Compramos no Carrefour em Turino. Ah, pois foi. Passamos aqui por uma zona de marisqueiras muito apetecível. Mas só são 11h30 da manhã. Não é que não caísse já bem qualquer coisa. Sim. Mas acabamos de tomar um bocão de almoço. A gente estacionou a autocaravana num parquezinho na entrada. E depois deixo aqui as coordenadas. Ah, que giro! E o mar. O mar está enorme. É aquela pedra ali. Olha, eu ainda estava à espera. Pois ali tem aquela capelazinha que eu te falei. Queres ir lá abaixo ou não? Não. A praia é muito bonita. Se vai fazer, nós ganho tudo o que eu pensava. O mar está à greste. Estamos agora aqui na capela Nossa Senhora do Mar. Encerrada! Mas é jeito porque a capela está mesmo aqui. Virada para o mar. É mesmo a Senhora do Mar. Aqui temos um antigo farol convertido em monumento. E agora vou tentar ir além. Aquele piquezinho. Aqui. O barulho do mar é impressionante. Começam a formar ali umas enormes atrás. É impressionante. Enormes. Eish. 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 A CIDADE NOVA É um bocado ruim mas chegamos aqui de frente E acho que esse é o farol Não sei onde é que a gente estaciona a autocaravana Esse cara já aqui não Estamos agora a vaga Vaga, vaga, vaga Até isto diz que é para onde o Cabo Sardão Ah é ali, é proibido as autocaravanas É a minha mãe para onde a gente vai Vamos de estacionamento para aquele lado Não precisa de estacionar aqui Chegamos aqui ao Cabo Sardão Estacionamos aqui a autocaravana E olha o que é que há mesmo no Cabo Sardão atrás Acho que não conseguem ver Mas é um campo de futebol, é engraçado Já vos mostro melhor Pronto, a gente deixou aqui a autocaravana Para ali já é proibido a circulação das autocaravanas Aqui é um estacionamento normal Mas para trás dá para pomos o O rabo E aqui como eu estava a dizer É um campo de bola mesmo No cabo Na ponta do cabo E ali é o farol Quantas bolas irão ter dentro da água Pois é Se tiverem uns péssimos aos meus Já estamos a chegar aqui Ao Mirador do Cabo Sardão Ali é o Mirador N Não sei Depois havia outro trilho Diz que é Trilho da Barca Entrada da Barca Entrada da Barca Estes devem estar a fazer a Cavata dos Pescadores Trilho dos Pescadores Sim Aquele que a gente disse no início do ano passado Que era a nossa meta para 2021 Está a fazer um ano Foi dia 7 ao 8 Sim Foi antes de entrar aquela lei Foi o fim de semana que entrou a nova lei das autocaravanas Foi para a E9 Está mesmo a fazer um ano Estávamos em Cines Estamos a cumprir O nosso objetivo Sim Que era fazer o Mirador do Cabo Sardão Ou o Mirador Fazer o Trilho dos Pescadores Até ao final do ano Fizemos foi de autocaravana Agora só já nos falta um bocado daqui Até Milfões Até Porto Covo Porto Covo sim Sim Até Porto Covo Hum Será o mar Olha ali a água a bater nas baixas Mas o mar hoje está mesmo revolto Estava a avisa amarela na meteorologia Estava a avisa amarela Ali estão umas cegonhas no ninho Umas em cima e outras em baixo Ah pois é, as de baixo ainda as tinha visto Ali em baixo outras E o mar está muito violento Olha agora está num período da calmia Comecei a filmar Estamos chateados Estamos agora a sair de Almograve Que não é nada amiga dos autocaravanistas Até é contra Entramos É proibido para as autocaravanas em todo o lado A gente havia aqui duas praias Queríamos ver Lapa das Pombas Lapa das Pombas Lapa das Pombas E outra era a praia de Almograve E andamos andamos E é proibido para todo o lado Nem sequer conseguimos chegar lá E tivemos a ver a pé Aquilo ainda era não sei quantos quilômetros Estava bem três horas a pé Estava duas horas e tal a pé também Não percebo como é que é tanto Mas pronto Por isso desistimos aqui de Almograve E continuamos Vamos ver se conseguimos continuar Não fomos até a Praia das Furnas Porque já a conhecemos E achamos que Não conseguíamos ir até lá E então Agora o nosso plano É ir até uma praia onde queremos ir Há algum tempo Onde há alguns restos Os restos mortais de um barco E depois Tentar voltar para Mil Fontes E tentar encontrar um sítio A nos estacionar para dar uma voltinha Mas não sabemos se vai ser possível Mas primeiro vamos até à praia Estamos a modo gladiço Achamos nós estamos a chegar À praia Não sei como é de chamar a praia Onde está o navio A profundada onde o navio Deu à costa Era um navio inglês não era? Ai não lembro Eu acho que era um navio inglês Quero ver já tiraram de cá o barco Ai não está além Custámos cá a vir terem Em um momento virámos à direita E era proibido para autocaravanas Mas nós fomos à mesma Entretanto Tínhamos a falar sobre isso E passámos à volta À roda da saída Onde tínhamos de sair Entretanto Quando olhámos para o GPS Começou-nos a mandar por caminhos Terra abatida E nós não estávamos a perceber O que é que tinha acontecido Só que depois é que É que reparámos Que tinha sido Não tínhamos saído Na saída correta E tivemos que voltar para trás Um bocado até lá chegarmos Bem o barco Não sei se conseguem ver Mas está ali Vou tentar ir filmar lá mais perto Para se ver melhor Bem como podem ver aqui Isto é mesmo caminho de cabras Eu vim por aqui E ali é logo o precipício E vim lá de cima A ver se consigo passar aqui sem cair Vou guardar a câmara O que pensávamos Poderia ser uma cascata Vim descer cá abaixo Para filmar No fim É a água Que vende a tarde Porque há ali uma Estação de tratamento De águas em cima E ali como podem ver Há ali destroços já do barco Ali Ali há mais E agora vou filmá-la ao pé E a água corre por aqui Mas afinal Não é nenhuma cascata É a água que sai da Estação de tratamento Mas é bastante difícil Andar Aqui acima destas pedras Já torci o pé Três vezes E aqui está O que resta Do barco Isto aqui seria a hélice Aqui está o que resta do barco Aqui é o veio Vinha da hélice Isto é o que resta Já tem várias pedras Além está o leme Ali era o leme Mas aqui era o motor Esta parte do motor Aqui estão Parte da frente do barco Seria esta Olha o que eu já filmei E aqui lá disse Está além a minha espera Vamos lá iniciar agora A escalada até lá acima Até já Tchau 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 Já estamos aqui na parte do rio Na praia rio Tchau 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 Aqui as ruazinhas são todas muito peculiares E as ruazinhas são todas muito peculiares Chegamos agora do nosso passeio por Mil Fontes Não conseguimos almoçar, as coisas já estavam a fechar. Resultado, chegamos à autocaravana e são 4 da tarde. Vamos comer qualquer coisa. Nós queríamos ir almoçar, não sei cá conhecem, que é conhecido, a Tasca do Celso. Mas só conseguimos reservar e a reserva foi só para as 9h30 a 10h. Mas a gente está aqui, já vos vou mostrar. Portanto, nós estamos aqui no estacionamento pelo Pujo no Parque Fortnite. É o único estacionamento onde toleram as autocaravanas. Do outro lado ali é o parque de estacionamento que há por trás da Tasca do Celso. Portanto, estamos mesmo aqui ao lado. O que é que tens a desembarse? Estou cheio de fome. Vamos comer? Vamos comer. Já ligaste o gás? Já. Vamos. Podemos por eu ontem. Enquanto a Gládia está aqui a trabalhar no Duro, a fazer as postagens todas do Insta. Postagens! Os postes. O Márcio trabalhou no Duro a lavar a luaicinha toda do dia e agora está... Estou aqui com uma dúvida. Então qual é a tua dúvida? A gente agora a última vez fomos até Sagres. Sim. Fomos até Silves. Sim. Depois fizemos o caminho que tínhamos feito outra vez até Lagos. Até Lagos quer dizer, pronto, exatamente. Aqui depois em vez de derivar para Lagos, derivamos para os pichos. Isso. É uns pichos pichados. Fizemos aqui, exatamente, Luz, 125, Figueira. Exatamente, fizemos aí a 125 toda. 125. Exatamente. Aqui sim vou ao contrário na vida. Pronto. E depois subimos... Não, não, ainda fomos aqui. Calma. Está bem. Não consigo ver nada. Mas não consigo fazer de outra maneira. Sim, está certo. Estou a ver Portugal ao contrário. Tenho que fazer um exercício de mente invertida. Estamos agora na tachaca do Celso. Já temos aqui o pepino e agora falta a comida. Eu pedi uma açuda de marisco e o Márcio é filetes de... Pregado com o arroz de tomate. Exatamente, quando chegar a comida já vos mostramos. Até já. Já chegou a nossa comida. Agora isso é a sorda de camarão. E o meu pregadozinho. Está bem? E o arroz de tomate. Bom apetite. Obrigado. Para quem nos conhece, tem que registrar este momento. Eu acabei de comer. A minha açuda só tem aqui restos de pão. E o Márcio? É peixe. Ainda não acabou de comer. Ou seja, eu acabei de comer antes do Márcio. É peixe. O teu peixe tem três pinhas. É mesmo? Não. Ainda fomos a tempo. Vá, não nos julguem. Ainda nos lembrámos a tempo. Ainda nos lembrámos a tempo. Está aqui uma sericaia e está a diviná-lo. Está mesmo umidazinha. Está muito boba. Foi o melhor momento. É? E assim, terminamos o nosso vídeo de hoje. Saímos agora do restaurante. O restaurante custou... 64 euros. 64 euros. Pronto, foi... Foi 20 euros a mais. Sim. A nossa opinião é que era 20 euros a menos. Pois, é isso. É bom, mas pouco foi a cara. Foi bom, exatamente. Porque a gente nem comiu entradas. Foi só uma sobremesa. Cafés, dois pratos, pronto. Exatamente. Já sabemos. Para a próxima. Sim. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam. Se tiver alguma dúvida, deixem um comentário. Ponham o like, para ficarmos contentes. E até o próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. 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 Obrigado.